Mas estamos de volta mais uma vez aqui nos boletins especiais do Tempo e Dinheiro, agora para falar sobre a produção, sobre o mercado de arroz. Nós vamos direto a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para conversar com o Carlos Eduardo Nunes, o Dudu Nunes, do Sim da Arroz, que já está conosco. Presidente, é um prazer tê-lo aqui conosco. A pergunta já direta, o país corre o risco de ter desabastecimento do produto do arroz ou não? Sendo bem objetivo, agradecendo o convite, Sérgio. O país não tem nenhum risco de desabastecimento. A safra deste ano, embora tenha sido um pouco aquém da anterior, somada aos estoques de passagem, o país tem arroz tranquilamente para chegar até a próxima coleta. mesmo com um percentual de exportação, que o mercado que o Brasil conquistou, a duras penas, e não podemos perder. Mas o consumidor pode ficar bem tranquilo, que o arroz vai estar na sua mesa e os preços não têm chance de grandes mudanças. Pode ter pequenas variações. Bom, de qualquer forma, a safra é um pouco menor aí no Rio Grande do Sul. Então, esta safra menor não tem a possibilidade de repassar esses preços consumidores, é isso? É. Nós não podemos esquecer que na ponta, na outra ponta, os preços estão apertados para os produtores. A rentabilidade é muito pequena. Mas nós não podemos esquecer que na outra ponta nós temos um consumidor com poder aquisitivo achatado. Então, eu não vejo espaço para grandes evoluções de preços. Pequenas evoluções de preços, apenas para corrigir o que está acontecendo de inflação, eu acho que pode ocorrer. Mas o consumidor pode ficar bem tranquilo que não vai faltar produto e o produto vai ter um preço muito próximo ao que está sendo praticado hoje até a próxima safra. Bom, de alguma forma, os preços ao produtor, esse sim, diminui muito a margem na lucratividade desta safra. As exportações, que têm aí um papel fundamental nesse sentido, vão formar preços, vão dar uma sustentação aos preços para o produtor? É muito importante essa importação, que foi conquistada a duras penas pela indústria, pelo produtor do Rio Grande do Sul, do sul do país, porque o Santa Catarina também participa desse grupo de exportação. Se conquistou alguns mercados importantes e que, de certa forma, ajuda a sustentar os preços, principalmente naqueles anos onde há uma abundância de safra. Esse ano é uma safra um pouco mais enxuta, mas, somada aos estoques, nós temos estoques suficientes para passar até a próxima safra, com um estoque de passagem que se fala entre 1 milhão e 500, 1 milhão e 800 mil toneladas. Bom, de alguma forma, o clima contribuiu para uma safra menor, não só na produção de soja, milho, no Rio Grande do Sul, sofreu bastante. Os produtores de arroz também vieram, infelizmente, nessa maré um tanto quanto negativa do clima, não? É, a redução da área, a área perdida no Rio Grande do Sul, perdida, que eu digo é que não foi colhida, né? Foi em torno de 5%, entre a área plantada e a área que foi colhida. Mas a produtividade se manteve, então, o ano passado nós produzimos 7 milhão e 800 mil toneladas e esse ano se produziu entre 700 e 7 200, não está bem fechado esses números, mas não vai fugir a esses números. Somado às produções de Santa Catarina e às produções de outros estados da federação, nós temos uma produção de torno de 10 mil toneladas, 10 milhões de toneladas, desculpe, que é o consumo nacional. Então, o estoque de passagem do ano passado, ele permanece e vai chegar à próxima safra. Então, o abastecimento está tranquilo. Bom, e de alguma forma, o Rio Grande do Sul tem um papel fundamental na contribuição da produção de arroz do sul do país como um todo. Muitos produtores repensaram a atividade diante dessas dificuldades que ocorreram em relação ao clima, redução de área. O senhor acha que muitos repensaram, colocaram tudo na ponta do lápis, vão dizer o seguinte, estou batendo, dando murro em ponta de faca, produzindo aquilo que não estou tendo remuneração adequada. O senhor ouviu algum pleito ou reclamação? É lógico, nesse sentido? É, o arroz é uma atividade muito segura, porque toda a lavoura do Rio Grande do Sul é irrigada. E as outras plantas, que poderiam concorrer no mesmo período de verão, primavera-verão, que seria a soja ou milho, elas, neste ano e no ano anterior, elas, teoricamente, seriam mais rentáveis, mas o produtor está à mercê do clima, como efetivamente ocorreu. Nos últimos quatro safras agrícolas do Rio Grande do Sul, nós tivemos três anos de seca, umas excessivas e outras um pouco moderada. Então, mesmo assim, na safra do trigo, aliás, do trigo não, desculpe, do milho e do soja, nós tivemos uma quebra em torno de 30%. Então, veja que, mesmo com uma atividade um pouco ajustada em termos de rentabilidade, ele é uma planta segura. Então, o produtor não vai abrir mão dela, mas sim, ele vai fazer o balanço, vai mesclar a lavoura dele de arroz com soja, com milho. Essa rotação de culturas, inclusive, é benéfica para a terra, para o meio ambiente, para a correção do solo, para o equilíbrio de invasoras. Então, esse balanço é importante. Eu quero agradecer a participação do senhor, está observando, inclusive, foram divulgados alguns dados a respeito da safra e arroz do USDA, e, nessa sexta-feira, daqui a pouquinho, o Flamengo Andaliza, inclusive, vai comentar conosco, vai estar disponível esse comentário, essa análise. E, é lógico, mais uma vez, eu quero agradecer, Dudu, pela participação e deixar à disposição aqui o tempo e dinheiro para que possa confirmar ou até mesmo desmistificar algumas informações que chegam meio que toptuosas, meio por alguns cantos aí, que não são informações. Acabam sendo desinformação que desanima o produtor e, logicamente, todo esse mercado, portanto, canal direto aqui à sua disposição, Lucinda Arroz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Sérgio. Estamos às ordens. Eu quis tranquilizar o consumidor, porque, às vezes, notícias com pouca veracidade levam a pânico, o que não tem nenhuma necessidade nesse momento. Muito obrigado. Estamos às ordens aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. O produtor aqui, de um lado, o consumidor na outra ponta, quando tem uma informação dessa, corre aos mercados sem necessidade, quando tem um abastecimento praticamente garantido pelo esforço, pelo suor dos produtores e executores desse país. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Bom fim de semana. Igualmente. Bom, queremos lembrar que essas informações estão disponibilizadas nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.